Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, tô aqui, esse canal virou o quê? Virou um arquivo dos feriados do ano de 2023, porque cada vídeo que eu venho eu digo, então gente, este feriado maravilhoso da Páscoa, esse feriado maravilhoso de Tiradentes, e vim aqui pra falar do feriado do dia 1º de maio. Não vim falar do 1º de maio, na verdade, mas é só porque eu tenho que registrar aqui, sempre a minha alegria. Eu tô tão no ritmo do feriado que eu tô de pijama hoje, fazia tempo que eu não aparecia aqui de pijama, hein? Pra quem tá aqui desde 2020, 2020 foi um ano que eu comecei maquiada, bem arrumada, e terminei só de pijama aqui no vídeo. Mas enfim, dia 1º de maio não é apenas ali, né, um feriado do trabalhador, ele também é o dia da literatura brasileira, porque quem resolveu definir esse dia quis homenagear o José de Alencar, que nasceu dia 1º de maio de 1828. Então se instituiu que 1º de maio também é o dia da literatura brasileira. Inclusive, não sei quando, 2020, talvez porque eu tava até maquiada, tem um vídeo sobre isso, e eu falo sobre alguns livros do José de Alencar também. Então dei uma espiadinha lá quando esse aqui ia acabar. Uma das muitas coisas de Carol é sempre ter gostado muito e lido muito literatura brasileira. Tanto que, convivendo com as pessoas, ouvindo outras pessoas, fiquei muito chocada ao saber que algumas pessoas têm preconceito contra livros nacionais. Eu não consegui nem entender o porquê desse preconceito. Daí eu fiquei pensando, tá, mas por que será que eu me dediquei tanto assim pra literatura brasileira? E é um pouco óbvio, né, gente? Por causa do meu trabalho, né? Para dar aula de literatura brasileira, é bonito o ser humano se dedicar pra literatura brasileira. Então por muito tempo eu fiquei lendo os clássicos da literatura, aquela galera toda que cai no vestibular. Depois passei pra outros escritores, até que eu percebi que eu tinha que abrir um pouquinho meus horizontes e ler outras coisas de outros países também. A minha participação em clubes do livro aumentou ainda mais esse horizonte e mesmo assim eu não abandono os brasileiros e brasileiras escritores e escritoras deste país maravilhoso. E eu fiquei pensando, né, tá, e por que que tem... Eu tô escabelada, né, gente? Ai, ninguém merece, mas vamos fingir que não. Vou ficar assim, ó. Vocês fingem que não. Ai, tô toda torta também, credo. Ai, credo. Ah, fiquei pensando. Por que que as pessoas poderiam ter algum preconceito contra a literatura brasileira? E também concluir que a culpa também seria, entre aspas, minha. Ou melhor, da minha profissão. Talvez as pessoas tenham preconceito da literatura brasileira porque elas têm trauma da escola, né? Porque quantos alunos meus já viram falando Ai, prof, a minha prof da outra escola mandou ler o Dom Casmurro. A criatura tinha 13 anos. Então, né, gente, é difícil, né? É difícil despertar uma simpatia, uma amizade quando a gente quer que as criaturas leiam tão novinhos obras tão pesadas, né? Então eu acho que, de repente, esse preconceito possa vir aí. Queria saber de vocês o que vocês acham. Mas eu tenho aqui um momento, recado do editor. Meu querido Léo mandou um recado pra vocês. Temos 50% da audiência deste canal que não está inscrita. Como assim, gente? Como assim vocês não estão inscritos neste canal que ama cada pessoinha que aparece aqui? É feito com amor, com carinho. De pijama? De pijama, mas isso é intimidade, né? Então, gente, aproveita este momento. Como eu sempre digo, é de grátis. Então aproveita este momento aqui, essa pequena pausa no conteúdo do nosso vídeo e clica aí no sininho, tá? Já pra receber aí a notificação de quando tiver vídeo novo. Também já deixa uma curtida. E daí já me conta também. Aproveita aqui e me conta. Vocês acham que esse preconceito que algumas pessoas têm com a literatura brasileira é por causa das aulas na escola? Ou é porque, às vezes, a literatura brasileira, por muito tempo, teve uma lacuna muito grande entre literatura infantil juvenil e adulta, né? A gente demorou pra ter ali, tipo, um Harry Potter na nossa vida, né? Alguma coisa nacional. Então me contem aqui e não esqueçam de se inscrever, tá? Porque o Léo mandou esse recado. Obedeçam, Léo. Que eu tô aqui desde 2020. Vocês não me obedecem. Obedeço ao editor, pelo amor de Deus. Então, eu vou comentar, então, com vocês aqui sobre alguns escritores e escritoras brasileiros e brasileiras que eu acho que merecem um destaque e merecem o espaço no coração e nas instâncias de vocês, se for possível. Ou então, né, gente, pede emprestado, vê no Kindle, vai na biblioteca, porque essas pessoas merecem a atenção de vocês. A primeira pessoa que eu quero, gostaria que vocês prestassem atenção é a Jaridia Reis. Eu li dela Redemoinho, em Dia Quente, que é um livro de contos, e Corpo Desfeito, que é uma narrativa, é um romance. A Jaridia Reis, ela nasceu em Juazeiro do Norte, em 1991. É muito impressionante porque ela é muito jovem. E ela é uma maravilhosa, gente. É muito legal ver uma pessoa super jovem, tão maravilhosa, tão boa escritora, tão próximo da gente, que a gente vai lá no Instagram dela. Ela é uma mulher incrível, assim, muito legal, sabe? Tipo assim, aí, uma vida normal, uma pessoa que vive. É muito legal ver isso. E ela, além de escritora romancista, ela também é cordelista, ou seja, ela escreve cordéis, e poeta. Então, dos dois livros dela que eu li, Redemoinho, em Dia Quente, de contos, Corpo Desfeito, Redemoinho, em Dia Quente, gente, tem contos incríveis. Eu até já comentei em algum lugar, não sei se foi aqui ou no meu Instagram, que são contos, assim, em nenhum momento eu achei que tinha um conto aqui só pra ocupar espaço. Todos os contos são muito bons, e estão aqui, e a gente compreende porque que eles estão todos juntos. E o Corpo Desfeito é uma coisa que dói no coração, sabe, gente? É uma história, assim, de uma infância. E pra mim, que tive uma infância muito boa, muito legal, é muito triste ver quantas pessoas não têm uma infância boa, como é que elas vão conseguir superar esses problemas da infância. Então, é uma coisa que me fez pensar muito, justamente porque é uma coisa bem diversa a minha realidade, e me dói muito no coração. Porque pra mim, foi um período tão lindo da minha vida, e saber que pra pessoas é um período terrível, e que essa coisa terrível que acontece na infância segue com elas por uma vida inteira. E como será que é possível resolver isso, se é possível resolver isso? O outro escritor que eu quero mostrar pra vocês é o Henrique Schneider, e ele é aqui, bem pertinho da minha cidade, São Leopoldo, ele mora em Novo Hamburgo. É uma simpatia, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente na Feira do Livro. Uma simpatia, um cara muito legal. E eu li do Henrique 70, e A Solidão do Amanhã. Então, esses dois livros, se passam, o momento histórico deles é a ditadura brasileira, a ditadura militar. 70 acontece no dia da final da Copa de 1970, e vai alternando entre o jogo da final, e uma pessoa que tá sendo, como de, torturada. Né? É isso daí. E A Solidão do Amanhã, fala sobre um rapaz, que de alguma maneira, se envolveu com os rebeldes, digamos assim, contra a galera que lutava contra a ditadura, e ele é um jovem, muito jovenzinho, vai ter que fugir pro Uruguai, e como que, decorre, será que tá certo isso? Como acontece essa fuga dele pro Uruguai? É muito legal, faz a gente pensar muito sobre a história do nosso país, como as coisas, às vezes, as ideias são muito parecidas ainda, como a gente, às vezes, está muito próximo desse penhasco aí, vai e vem, vai e vem, tipo numa corda bamba, desse penhasco aí, horrível, que é uma ditadura militar. O Henrique Schneider, ele teve 70, o livro 70, publicado na Itália, no Egito e na Indonésia. Finíssimo, finíssimo esse moço. A outra escritora que eu quero mostrar pra vocês, eu só li um livro dela, que é da Cristina Judar, daí é meu medo de não saber falar o sobrenome dela, elas marchavam sob o sol. Gente, esse livro é muito interessante, porque se alguém pedir pra eu resumir esse livro, eu não vou conseguir, eu vou pegar e dar o livro. Olha, lê aí. É uma história que prende a gente, porque a gente vai lendo, ela vai causando uma estranheza, e pra onde essa história está me levando, só que a gente não tem medo, a gente deixa a história levar a gente. e ela me conquistou, assim, logo nos primeiros, nas primeiras partes do livro, e também porque ela foi muito queridona. Quando eu estava lendo o livro, eu fiz postagens, ela comentou, ela compartilhou, eu acho muito legal. Mesma coisa, o Henrique Schneider também compartilhou minhas postagens, eu acho tão legal quando o escritor ou a escritora se prestam pra isso, eles sabem que a gente está aqui ajudando a história deles a chegar pra mais lugar, pra mais pessoas, né? E a Cristina foi muito legal. Eu comentei com ela que eu estava com muito medo de um dos personagens, ela disse, nossa, ninguém tinha dito isso ainda. Então, é uma escritora e um livro que eu acho que valia muito a pena ler, é assim, uma coisa que não tem como definir, gente, e isso pra mim é uma grande qualidade de um livro. É uma história que pega a gente, a gente vai indo, a gente, meu Deus, que medo aqui, mas eu quero saber o que vai acontecer. ai, 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 socorro, será que eu vou, será que eu não vou? Mas a gente é conquistado pelas palavras dela logo de cara e não tem como não querer chegar até o final logo assim, numa sentada. Então, a Cristina Judar é mais uma escritora brasileira que vale muito a pena ser conhecida. Um outro escritor também é o Carlos Eduardo Pereira, o livro dele é Agora, Agora. Eu conheci esse livro através de uma postagem da Eliana Alves Cruz, fiquei muito curiosa, e fui em busca da leitura. É um livro que fala sobre três gerações de homens negros, avô, pai e filho, cada um com a sua história, cada um com as suas dores, com seus traumas, com os desafios que homens negros enfrentam no Brasil. Então, é uma narração que pega bastante a gente. Eu tenho, às vezes, medo um pouco das pessoas terem contato com essa narrativa e não entender de fato o que tem nela. Porque, por exemplo, eu como uma mulher branca posso ter deixado passar muita coisa aqui, apesar de achar que eu percebi bastante coisa. Vocês podem ver que eu marquei algumas coisas aqui com os post-its. Acho que eu consegui aprender e absorver bastante coisa com o Carlos Eduardo Pereira. mas também tenho consciência de que pela minha realidade, pela minha vivência, eu vou ter que me dedicar mais vezes para essa leitura para poder aproveitar bem do jeito que essa leitura merece. Outro livro e outra escritora é a Natália Timerman do Copo Vazio que tem um vídeo aqui no canal sobre o Copo Vazio que é aquele vídeo sobre ghosting. Eu faço questão de ressaltar de novo a Natália Timerman porque eu achei um assunto super atual e não de uma maneira apelativa, sabe? Ela contou uma história uma história que muitas mulheres vivem nesse momento que a gente vive em relações tão instantâneas que começam online terminam sem muito comprometimento e tal. Então, quero também compartilhar com vocês mais uma vez a Natália Timerman porque eu acho que ela merece bastante. E o último escritor que eu vou indicar aqui para vocês é de um livro que eu ainda não li mas muitas pessoas que convivem comigo que fazem parte de Clube do Livro pessoas que eu respeito muito a opinião literária delas diz que o livro é muito bom que é o José Faleiro e o livro é Os Supridores. Então, não posso contar para vocês nada sobre esse livro porque eu ainda não li já falei muitas vezes aqui no canal que eu não costumo ler aqui atrás nem aqui assim porque eu gosto de ir lendo a história e descobrindo ela não tendo spoilers assim, né? que possam aparecer nessas partes. Então, eu só sei através das minhas amigas que é uma leitura que vale muito a pena que é um escritor que merece muito destaque então convido todo mundo a conhecer José Faleiro que me falta conhecê-lo mas estou aí no caminho em breve chegarei nele. Então, gente essas são as minhas indicações para vocês abrirem também um pouquinho os horizontes de vocês como eu fiz só que eu fiz o caminho contrário, né? Eu só lia literatura brasileira e tive que abrir meu horizonte para literatura estrangeira caso vocês foquem mais nos estrangeiros convido a abrir os horizontes para literatura brasileira e conhecer esses escritores que eu contei aqui hoje comentem aqui no vídeo se vocês conhecem esses escritores e escritoras que eu falei aqui hoje se vocês têm um escritor ou escritora brasileira os preferidos deixem o nome deles aqui nos comentários para que a gente também possa conhecer mais pessoas e espalhar ainda mais a literatura brasileira para todo mundo um beijo para vocês e até mais ler